Aqui com o Edson aqui, brasileiro, nós aqui na batalha aqui, acabamos de sair do trabalho, vamos ali olhar um carro pra ele de mil dólares Vamos ali olhar um carro pra ele, a gente tá no caminho Carro bacana, hein? Tá aqui, qual que é o carro mesmo? É o Toyota Corolla Toyota Corolla A gente vai pegar o carro lá, diz ele que é mil dólares? 1.300 dólares Carro máximo, quantas milhas? 130 milhas 130 milhas lá o carro A gente vai lá pra praça lá, vai ver o carro Quem sabe a gente ir lá e o Edson já consegue pegar o carro lá e já sair andando A gente tá até com a placa aqui, ó Com a placa aí E vamos lá Vamos lá E Edson, vou fazer uma entrevista aqui com você aqui Ok, pode me entrevistar O Edson aqui, tá aqui nos Estados Unidos, já tem o quê? Já tem o quê? 18 anos 18 anos Então nada melhor pra um cara com 18 anos 18 anos de experiência aqui nos Estados Unidos e dar uma dica pra vocês aí Então Edson, fala sobre sua trajetória aqui nos Estados Unidos A minha trajetória aqui nos Estados Unidos foi boa demais Aqui aprendi a trabalhar de tudo quanto é profissão Tem muito trabalho aqui, você pode trabalhar em construção, landscape, restaurante Então você tem as portas que estão sempre abertas E quanto tempo você já trabalhou, em qual lugar você trabalhou aqui já? Ah, eu trabalhei em restaurante, trabalhei no asfalto, trabalhei na skate, trabalhei em pátio Trabalhei em limpeza também, em restaurante E aí tô indo Aqui você não fica parado não Que é uma oportunidade muito boa pra aqui, pra trabalhar, né? E pra não gastar, que nem eu tenho 18 anos Eu tenho 18 anos Eu podia muito bem comprar um carro aí de 10 mil dólares, 20 mil dólares Pra mim tá pagando Todo mês, 500 dólares Mas não compensa Um carro pra trabalhar aqui na América tem que ser carro velho Que anda direto, que anda pra lá e pra cima, pra baixo Não é carro de passear, né? Não, não é carro de passear Carro de passear, quem tem que ter é a esposa Sim Deixar ela lá com o carro É, galera, tamo lá, vamos lá buscar o Toyora lá É, não, e em termos de aluguel, estilo de vida aqui nos Estados Unidos O que que você acha? Se é melhor aqui, se é melhor no Brasil Tá bom, tá bom, aluguel aqui tá bom Tá todo mundo reclamando que tá caro Mas tá todo mundo ganhando bem E antes aqui nós ganhávamos 7 dólares e 50 horas Mas pagava aluguel de 800 dólares Hoje você ganha 20 dólares, 25 dólares a hora Mas o aluguel é 1.600 dólares Então quanto mais você ganha, mais você paga Sim, isso é normal, entendeu? Hoje aqui nos Estados Unidos o salário mínimo é 12 dólares a hora Quando você chegou aqui era quanto? Era 7,25 7,25 dólares a hora Então, tipo, dobrou Dobrou, praticamente dobrou o salário mínimo O aluguel também dobrou Exato, é Exato, exato E qual foi a sua maior dificuldade? E agora, pra onde as roupas? Mas aí, pra quem é? Uma milha, uma milha Ah, eu tô aqui, né, no GPS Desculpa aí que eu tô... É tanto telefone que a gente fica perdido Fica perdido Caralho Caralho E qual foi a sua maior dificuldade aqui nos Estados Unidos que você acha? É, é, hospital Hospital? É, quando você fica doente Quando você se acidenta Quando você se machuca no trabalho Aí você tem que ficar em casa Você não recebe nada Você não trabalha Tudo aperta Então você tem que tomar cuidado É, é É, entendeu? Mas que pra você escolher um país Só que você é brasileiro Você escolheria Brasil ou Estados Unidos? Por quê? Ah, porque Eu morei no Brasil durante 22 anos, né Eu só vejo Não sei, eu Eu Tô aqui, 18 anos Eu perdi a esperança de morar lá Eu quero ir lá passear, né Sim, sim, sim Quero passear Quero tomar Pra viver lá Quem vai me dar trabalho lá? É, é Eu tô lá 18 anos Não tenho uma carteira profissional assinada Não tenho uma experiência Entendeu? É, ué Vou chegar lá com 50 anos já Tem que chegar lá Trabalhar com o quê, né? Aqui com 50 anos Você é novo ainda pra trabalhar É Você vê no supermercado Os caras de 60, 70 anos lá As tiazinhas lá, ó 70 anos, 80 anos lá Tendo bronca lá Tendo bronca, é isso aí Mas, Paulo Obrigado aí Qualquer coisa aí Qualquer coisa aí Dúvidas Responde o nosso Esse aí é o Edson Ele também faz um monte de vídeo lá Na página dele no Facebook Vou deixar tudo aí também Esse aqui é o Edson Já tá aqui Já tem 18 anos aqui Já tem 18 anos Aqui na América já E nada melhor Um cara com 18 anos Já tem 18 anos Aqui na América Falar um pouquinho aqui Da experiência dele aqui Tá ligado? Mas a gente vai lá pegar o carro lá E nós eu vou gravando aí Pra vocês verem Olha aí, galera Acabamos de chegar aqui No carro O Edson Olha aí Ali de 100 mil Fala, galera Se você quer saber Se o Edson comprou o carro Ou não Fica ligado aí Nos vídeos da página Inscreve Curte Comenta Compartilha o vídeo Pra mãe Pai Filha Avô Avô Pra todo mundo E vamos chegar Bateu 5 mil Seguidor inscritos Vem na página Já é Compartilha E fique ligado aí No vídeo Que amanhã Ou depois da manhã Dependendo Eu vou saltar o parte 2 Vou saltar se o Edson Comprou o carro De mil dólares Ou não Já é? Falou Fica assim Então Vamos